GTA San Andreas, o jogo mais vendido de Playstation 2, com mais de 17 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, não é segredo pra ninguém que esse game fez um sucesso fora do normal. Mas será que o nosso querido GTA é realmente tão bom como nos lembramos, ou é somente a nostalgia que nos faz pensar dessa forma? Bom, nesse vídeo eu vou explorar minhas memórias e tentar entender os verdadeiros motivos que fizeram esse jogo ter impactado tantas pessoas no mundo de maneira tão positiva. Então galera, eu sou o Jazz, é a primeira vez que vocês estão ouvindo minha voz aqui no canal, e antes de começar eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é nenhuma análise detalhada, muito menos profissional, é realmente só minha opinião e visão sobre esse jogo e do por que ele ter sido tão marcante pra mim, e tenho certeza que pra muitos de vocês também. Minha inspiração veio de um vídeo de um canal gringo, o nome do cara é Trip, ele tem uns vídeos daora, quem não conhece dá uma olhadinha lá. Eu vou começar pelo background contando brevemente como eu conheci o San Andreas e qual o impacto que ele teve na minha infância. Bom, meu primeiro contato com o game foi uma lahouse, não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas acredito que era entre 9 e 11 anos, talvez 12, por aí. Naquele tempo eu ainda tinha um Playstation 1, mas na época eu não tinha computador e nem internet ainda, então eu só conhecia mesmo os jogos que eu tinha ali no meu Play 1. E em algum momento então eu e meu primo começamos a frequentar algumas dessas lahouses, foi então que eu descobri aquele mundo mágico de vários outros jogos que a galera jogava, jogos que me proporcionaram momentos e memórias incríveis que eu vou carregar comigo pra vida inteira, e entre eles estava, é claro, nosso amado e querido GTA San Andreas. Foi ali que eu joguei ele algumas vezes e sempre que eu jogava eu ficava encantado, parecia coisa de outro mundo pra mim, porém quando eu ia na lã eu tinha dinheiro pra jogar uma ou duas horas no máximo, então a maior parte do tempo eu passava assistindo mesmo os cara jogar. Então foi ali que eu comecei a curtir as músicas do game, que pra mim é a melhor trilha sonora da franquia, e eu aprendi também os cheats né, os códigos que lembro quase todos de cabeça até hoje. Na lahouse que eu frequentava tinha até uma folhinha impressa com a lista completa dos códigos, que era só pedir pro cara no balcão, a galera já jogava ali com a lista de código do ladinho do teclado. Bons tempos né galera, que infelizmente não voltam mais. Enfim, o tempo passou e finalmente chegou o dia que eu ganhei meu Playstation 2. Ah que saudade do meu Play 2, foi de longe o console que eu mais joguei e aproveitei. Até ele ser roubado né, mas isso ai é história pra outro vídeo. Então na mesma semana que eu ganhei o videogame eu já enchi o saco do meu pai pra ele me dar 10 reais, peguei a bike e fui na feirinha comprar o San Andreas. Foi nesse momento então que realmente eu virei esse jogo do avesso de tanto jogar. O que você chega? E tá aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query Esse jogo tem algo que me impressiona até hoje, e é a quantidade de coisas que tem pra fazer nele. E eu não tô falando das missões, mas sim das inúmeras atividades opcionais espalhadas pelo mapa que podemos interagir. Minigames, corridas, derby de demolição, manobras com bike, manobras com avião, jogar basquete, jogar sinuca, apostar em cavalos, apostar em cassinos, malhar, lutar, trabalhar de caminhoneiro, de táxi, de ambulância, de trator, de cafetão, trabalhar como vigilante, de moto, carro, helicóptero e até tanque de guerra. Dançar, dançar com o carro, se divertir na noite de várias formas, namorar e até tomar um cafezinho com a sua namorada. E essas são só algumas das diversas coisas que podemos fazer no San Andreas. Além das missões principais, é claro que são incríveis, só elas já valem muito a pena. Mas jogar esse game com calma, aproveitando tudo que ele tem pra oferecer, se torna muito mais divertido. É claro que nem todas as atividades secundárias são boas ou complexas, mas vale a pena o seu tempo, porque muitas delas são realmente bem legais. Além disso, ainda quero destacar os elementos RPG que tem nesse jogo. Tem várias habilidades que podemos melhorar no CJ. Quanto mais atiramos com uma arma, melhor o CJ fica com ela. Quanto mais dirigimos, melhor o CJ fica em dirigir. Quer deixar o CJ melhor em pilotar aviões? É só ir na escola de voo. Se o CJ comer muito, ele vai engordar. Quer fazer ele emagrecer? Tem que ir na academia. Quer ver o CJ monstrão? Bora puxar uns ferro. E certas atividades no game só podemos fazer se o CJ já for bom em algum desses atributos. Tudo isso nos ajuda a criar um vínculo ainda maior com o nosso querido protagonista. E ficar ainda mais engajado na história do jogo. É claro que tudo isso que eu falei talvez não seja tão impressionante assim comparado com os jogos atuais. Porém estamos falando galera de um jogo que foi lançado há quase 20 anos. Eu não consigo me lembrar se existia algum outro jogo da época que permitia tantas possibilidades de interação. Mas se tem algo que eu tenho certeza é que o San Andreas deixa muito jogo moderno no chinelo no quesito de mundo aberto. Bom, nós sabemos que toda franquia GTA é sobre roubar carros. Tá no próprio título dos jogos. Claro que não é só isso, mas essa é a ideia principal. Então obviamente os veículos do jogo precisam ser bons e variados. E com toda certeza a Rockstar não deixou a desejar nisso. GTA San Andreas conta com 212 veículos, cada um com seu próprio design, física e contexto dentro do jogo. Desde bicicletas, motos, os mais diversos tipos de carro, até barcos, aviões e trens. E isso é muito louco ainda mais quando estamos falando de um jogo de Playstation 2 de 2004. Nessa época, espaço e memória eram uma limitação. E ainda assim, a Rockstar conseguiu colocar tanta variedade nos veículos e com um nível de detalhe que até hoje são impressionantes. Mas tudo isso não faria sentido nenhum se a direção do jogo for ruim, certo? Sim, porém não é o caso do San Andreas. Até nos dias de hoje, dirigir nesse jogo é simplesmente bom, responsivo e divertido pra caramba. É claro que a física já é um pouco ultrapassada, e isso é inevitável pra um jogo de quase 20 anos. Porém, na minha opinião, ainda é muito melhor do que muitos jogos mais atuais. Agora chegou o momento de finalmente falar da minha parte favorita do game, o mapa. Por muito tempo, na minha cabeça o San Andreas tinha o maior mapa de todos os jogos. E mesmo sabendo que isso não é verdade, sempre que eu volto a jogar, eu ainda tenho essa mesma sensação de que o mapa é gigantesco. Hoje em dia, nós temos jogos com mapas colossais, porém muitas vezes sem vida e cheio de espaços vazios que geralmente são preenchidos com árvores, pedras e montanhas. Eu acredito que o motivo do San Andreas parecer ser tão grande é o próprio design do mapa. O fato de terem três cidades para explorar te dá uma sensação forte de liberdade. Existe uma certa magia em viajar de uma cidade pra outra nesse jogo, principalmente pelo fato de elas serem totalmente diferentes umas das outras. Los Santos é ensolarada com bairros tomados por gangues e aquele charme de Hollywood. San Fielro sempre mais nublada, escura e chuvosa. Las Venturas brilha durante a noite com luzes, cassinos e carros de luxo. E ainda tem minhas preferidas que são as áreas rurais, cheias de caipiras, tratores e estradas de terra. Sem falar nas cidades pequenas espalhadas pela área rural, que eram muito legais. Era inexplicável a sensação de passar por toda aquela ação em Los Santos, e depois de completar a missão do Sabre Verde, simplesmente ser jogado numa cidade pacata da área rural, e então se deparar com pessoas diferentes, carros diferentes, realmente passava uma sensação de você ter viajado pra um lugar muito longe. Um fator crucial que colabora com isso é a neblina que o jogo tem, que te dá a impressão do mapa ser maior porque você não vê o horizonte. Porém se tirarmos a neblina, a ilusão quebra e percebemos que o mapa não é tão grande como pensávamos. Mas ainda assim, sempre que eu jogo, mesmo já conhecendo o mapa inteiro, cada cidade, cada lugar, cada rua, eu ainda sempre tenho a mesma sensação de estar me aventurando em um mapa muito grande. Enfim galera, eu poderia passar horas aqui falando desse jogo, da história, das missões, dos personagens marcantes, das músicas, dos mistérios da comunidade e muito mais. O jogo tem sim alguns defeitos, porém eu estaria sendo um c***zão em criticar qualquer detalhe técnico sabendo das limitações da época. E esse vídeo aqui foi pra falar das coisas boas desse jogo, que são muitas, e não criticar seus pontos negativos que são mínimos. Esse vídeo foi uma tentativa de descrever um pouco sobre o fenômeno que foi esse jogo. Além de ter sido o jogo mais vendido de Playstation 2, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tem mais de 27 milhões de cópias vendidas em multiplataforma. E temos também que ter em mente que ele foi lançado pra um console onde a pirataria era predominante. Muitas pessoas que tinham um Play 2 nem sabiam o que era um jogo original. Levando isso em consideração, eu não consigo nem imaginar o número real de cópias vendidas. É galera, quantas horas passei nesse mundo, andando por aí com o CJ, num carro, ou numa moto, ouvindo as músicas incríveis que tocam na rádio. Cansei de passar horas no Monte Chile, de procurando pelo pé grande, ou nos desertos explorando os lugares mais estranhos. E quase duas décadas depois, o San Andreas ainda faz parte da vida de muitas pessoas. Existe uma comunidade ativa de jogadores, de modders, de criadores de conteúdo, uma galera que, assim como eu, tem um carinho muito grande por esse game. O San Andreas marcou a minha infância e adolescência, e ainda marcou o meu início aqui no YouTube. E hoje, com esse vídeo, marca também um novo passo pro meu canal. Essas lembranças me deixam um pouco triste, porém feliz ao mesmo tempo. É estranho, é uma sensação de nostalgia que é difícil de descrever. E tenho certeza que muitos de vocês se sentem da mesma forma. Deixem aí nos comentários galera, a história de vocês com o San Andreas. Quero saber se vocês também pensam como eu. E também comentem o que acharam desse formato de vídeo. O feedback de vocês vai ser muito importante pra mim. Espero que tenham gostado. Eu vou indo nessa. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.